O assunto é com Murilo Rocha. Oi Murilo. Bom dia Lucas, bom dia Luciana, bom dia ouvinte da Band News. Primeiramente comentar aí, o Lucas já fez esse comentário, mas não posso deixar de registrar o absurdo que a gente viu no anel rodoviário na sexta-feira. Um dos dias de maior movimento ao anel rodoviário de Belo Horizonte, um dos trechos mais perigosos. Dois caminhões, gente, dois caminhões disputando espaço ali, os dois nas faixas da esquerda, teriam que estar na direita, os dois ali ultrapassando o outro, até que se colidiram, chocaram. E ainda bem que só se envolveram os dois no acidente, mas assim, tinha tudo para terminar em mais uma tragédia. E assim, tem que ser punido de forma severa esses dois motoristas. Apreensão de carteira, do veículo, multa, enfim, tem que ser muito rígido a punição em cima desses dois condutores. Porque, vocês imaginam, o anel rodoviário, sexta-feira, o trecho mais perigoso, eles batendo ali um pega, não era um pega, né? Parecia um pega, mas eles se desentenderam na verdade. A prática foi quase um pega. É, e um ficou correndo atrás do outro, uma perseguição, vamos dizer, e um fechando o outro no anel rodoviário. E um deles parecia aqueles caminhões que levam gás, né? Aquelas coisas assim. Aqueles caminhões que levam até combustível, não era combustível, mas esses, algum tipo ali de produto gasoso, não sei. Mas, enfim, é uma cena, eu fiquei vendo o vídeo e não acreditei durante a tarde, sexta-feira. Eu falei, não, não é possível que isso é verdade, que chegamos nesse nível, né? E todo o episódio é narrado por um terceiro caminhoneiro que vai atrás filmando ele mesmo, impressionado, e já prevendo desfecho ruim, que estava na cara e ia dar ruim. Ainda nesse assunto de mobilidade, que a gente vai, talvez seja o nosso assunto mais falado durante o ano. Eu acho que as palavras que a gente mais fala aqui, com certeza, o trânsito e a mobilidade urbana são esses termos, essas expressões que a gente mais utiliza aqui, porque hoje é o problema que aflige Belo Horizonte. Não adianta o prefeito, a autoridade de trânsito ou de outros prefeitos de outra região metropolitana falar que em todo lugar é assim. Belo Horizonte tem um dos piores trânsitos do Brasil. Um dos piores trânsitos do Brasil, a cidade não anda. E ontem, e aí vamos falar do belo show do Paul McCartney, legal, Paul, 81 anos, muito legal. Problemas para chegar de acesso. Quem foi pelo Anel, quem foi pela Via Expressa, que parece que não contou com a operação especial da BH Trans. Aí eu não sei como funciona, se a produção do show tem que exigir, se a BH Trans que age por livre demanda, por espontaneidade. Espero que no show de hoje, segunda-feira, dia útil, show 8 horas da noite, a BH Trans faça uma operação especial na Via Expressa, como faz nos dias de jogos, para que as pessoas possam acessar com a mínima tranquilidade. Outro agravante, que o show acaba tarde e não tem metrô. Deveria a produção, aí teria que ser a produção, eu acredito. Uma conversa com o metrô, para o metrô ficar aberto até mais tarde, para poder dar vazão às pessoas, né? Ontem, muita gente aí, que ficou até o fim do show, reclamou demais da confusão na hora de ir embora. E na hora de chegar, também, até pela Via Expressa, estava engarrafado. Então, assim, e aí junta, gente, aquele problema, né? Que a gente acostumou com as coisas ruins no Brasil. A gente acostuma com tudo que é ruim. E a Arena MRV, que é muito bonita, muito tecnológica, foi inaugurada, e a gente protestou muito aqui, sem todas aquelas condicionantes. E a Prefeitura liberou, né? Liberou o funcionamento da Arena MRV. Então, viaduto do anel, que teria, alça do anel, passarela, não existe nada disso. A obra está lá, está bonitinha, a arena funciona, é funcional e tal. Mas, na questão da mobilidade, há uma série de problemas, problemas ainda em torno da Arena MRV. E no show de ontem, aliou esses problemas de uma cidade que não funciona do ponto de vista de trânsito, com falta de planejamento, ao que me parece, e também dos serviços básicos, como o metrô, por exemplo, não funcionou na volta. Aí eu não sei se é uma combinação da produção, quem tem que demandar o quê para poder que o metrô funcionasse. E hoje, provavelmente, não vai dar certo de novo, é porque o show está começando entre oito e meia e nove horas, vai acabar quase meia-noite, não vai dar tempo das pessoas pegarem o metrô para irem embora também, de novo. Quem for ao show aí vai ter problemas, né? Sem contar táxis, cobrando 150 reais, preço fechado, com taxime desligado. Alô, BH Trans, vamos fiscalizar, né? Táxi é uma concessão, não é oferta e demanda, não, é uma concessão. Táxis lá, você chegava no táxi? Não, estou sem taxime. É 150, é 130, preço fechado. Um absurdo completo, né? Um absurdo. Nós estamos falando de táxi, mas esse táxi não é algo assim, né? Não é o cara que... não é todo mundo que é táxi, não. É pouca gente que tem direito às placas de táxi. Então, tem que ligar o taxímetro, né? E não tinha ninguém fiscalizando isso, né? Domingo à noite, BH Trans, faço-me rir, né? Tinha ninguém fiscalizando. Tinha lá uma polícia, lá, um outro do batalhão de trânsito, enfim. Mas os táxis lá também, de forma abusiva, muitos taxis, não todos, né? Vários estavam ligando o taxímetro, mas uma grande parte deles também, dando esse golpe aí em quem foi ao show. É... agora, só um outro assunto importante aqui nesse comentário inicial. Essa votação na Câmara hoje, votação do vereador da cassação ou não do vereador Gabriel Azevedo, provavelmente não vai ocorrer. Assim como foi na sexta-feira, é... o vice-presidente da Câmara, Juliano Lopes, hoje o grande opositor de Gabriel Azevedo dentro da Câmara, ele não tem os números suficientes para a cassação de Gabriel Azevedo. Precisaria de 28 votos dos 40, né? Dos 41 vereadores, precisaria ter 28 votos. Não tem. E na sexta-feira, pra complicar ainda, após a não votação, os vereadores de esquerda, vamos assim denominá-los, né? PT, PSOL, que haviam votado a favor da abertura do processo de cassação, deram uma entrevista falando que agora são contra, né? Ou vão, ou nem vão comparecer para a sessão, ou vão votar contra, porque acham que essa briga entre Gabriel Azevedo e a turma ligada ao secretário Marcelo Aro, o grupo de vereadores ligado a Marcelo Aro, essa briga desses dois grupos está travando a Câmara. E é uma verdade, está travando, mas há dois anos, há três anos. Quando foi a reeleição do Calil? 2021, né? Desde então, essa briga aí, com Gabriel Azevedo num polo, turma de Marcelo Aro em outro, inviabiliza qualquer tipo de trabalho legislativo na Câmara. Quando há, é forçação de barra, como CPI de Lagoa da Pampulha, que o vereador Gabriel Azevedo tentou empurrar a goela abaixo, por um motivo político eleitoral. Enfim, a Câmara de votação, mesmo de normalidade, já tem alguns anos que ela não está operando sobre normalidade, está sobre guerra de grupos políticos. E, nesse de agora, tudo indica que não vai ter essa votação. Ou, se tiver a votação, o presidente da Câmara, o vereador Gabriel Azevedo, vai conseguir se safar dessa cassação, porque não há, hoje, 28 votos contra ele. Não há, né? Ainda mais agora com essa debandada aí dos vereadores de esquerda, que não, são muitos, mas nessa conta aí, né, cada voto é muito importante. Então, provavelmente, nem deve ocorrer essa votação, porque, se colocar em pauta, sofreria uma derrota e seria até pior, né, para o grupo ligado a Marcelo Aro. Provavelmente, vão deixar o prazo correr. Já causaram um desgaste, mas não conseguiram o objetivo que queriam, que era a cassação do presidente da Câmara, o vereador Gabriel Azevedo. É isso, Lucas, Luciana.